Olha só, o vigia de uma escola foi assaltado quando chegava no trabalho, ali no bairro Cidade Nova, em Timon, no Maranhão, aqui pertinho de Teresina. Ele foi abordado por um assaltante, olha aí, tudo filmado, né? Rapaz, o negócio foi brabo, né? Ele foi abordado por esse assaltante que estava armado. Ei, rapaz, novo, né? Você vê que é um caba novo, a gente conhece pelo caminhado. O caba aí é novo, viu? Na porta da escola, o cara foi trabalhar para o vigia. Olha aí, ó, a gente pensa aqui, muro alto e portão de ferro e cerca elétrica. O bandido, ele arma tudo, né? O bandido pegou o dinheiro que estava com o vigia. O pobre do vigia, rapaz, tinha o quê? Tinha muito pouco dinheiro, né? Com o vigia não ganha muito dinheiro. E também exigiu o celular. Bora, cadê o dinheiro? Essa michalinha que tu tem aí, cadê o celular? Rapaz, olha, o pobre do vigia entrou correndo, aí o portão bateu, mas não fechou, né, rapaz? Ele botou para ver se o trinco fechava automaticamente. Olha o bichão armado aí, ó. Ah, você com arma na mão é um bicho feroz, né? Com arma na mão é bom, né, bichão? Ele tomou, rapaz, o dinheiro do rapaz e aí, embora cadê o celular, ele aberou, ó. Aberou. Rapaz, o vigia estava de moto, porque ele estava com o capacete na mão, né? O bandido, o bandido correu atrás dele, o rapazinho, o vigia correu para dentro da escola e o bandido bala, bala, bala. Será que ele foi lá onde o rapaz estava? Olha, ó, ele tentou fechar o portão, mas o portão bateu e não trancou no trinco, rapaz. Ô, meu Deus do céu. Aí dizia, minha Nossa Senhora, o meu Deus de morrer, não. Largou, foi o capacete no chão, foi se esconder lá na cantina da escola, né? Sérgio Alon, rapaz, como é que ficou essa história aí? O bandido fugiu, como é que foi? Me conta. As câmeras do sistema de segurança registraram a ação. O homem de capacete e mochila, na verdade, trata-se de um assaltante. Ele está armado e persegue a vítima. A todo momento, aponta a arma. Ele parece enfurecido por não conseguir levar o que queria. Logo, foge. Era por volta das seis horas da manhã, quando o vigia, que trabalha nessa escola, que fica localizada no bairro Cidade Nova 2, aqui na cidade de Timon, estava chegando para mais um dia de trabalho, quando, de repente, ele avistou um homem em uma moto. A atitude suspeita, não deu em outra. Ele queria, de fato, assaltá-lo. O vigia terminou correndo. Logo, abriu a porta, adentrando a escola. E assim, ele foi perseguido. Dele foi levado uma quantia em dinheiro. Mas o objetivo do bandido seria o celular. Quando eu paro a moto aqui na frente do colégio, ele chega de moto, anunciou o assalto. Aí, quando ele anunciou o assalto, eu estava abrindo já. Aí, ele disse, tira a mão daí. Eu não tirei. Aí, se tu abrir isso aí, agora, tu não é doido para abrir essa porta não. Eu abri isso aí, correndo para dentro. Isso aí, atrás de mim. Aí, ele criou meu celular. Isso que não tinha. Tu tem celularzinho que eu vi. Eu joguei o celular dentro do pé de manga lá dentro. Aí, eu dei o dinheiro para ele, que eu tinha. 180 reais, eu dei para ele. Aí, ele pegou. Eu estava com a sacola, eu joguei a sacola para ele. Ele tinha um relógio dentro. Ele quebrou o relógio. Você é para perceber que arma ele tinha? Rapaz, tudo indica. Era aquela arma caseira. Arma caseira. A situação que o senhor passou, como é que foi para o senhor? Rapaz, ruim demais. Ainda estou nervosa ainda. Ele passou o dia ruim ontem. Eu corri, eu vi e foi a morte. Era valente, zangado mesmo.